Gente, vou falar baixinho porque eu quero pegar o Leonardo de surpresa em como ele se veste em casa Enquanto ele grava as lives, grava as coisas pra vocês, o tipo de roupa que ele tá É tipo assim, é horrível, pelo amor de Deus, peraí, eu vou virar e nós vamos pegar ele com essa roupinha Ô amor, dizem que as pessoas ficam mais bonitas no inverno, mas tipo assim, não cabe muito pra ti isso, né? Ah amor, tá frio, por que que tu não me falou? Eu não quero passar frio, entendeu? E eu tô com frio Gente, olha só Só que eu não tenho manta e eu não tenho toca Ele tá com a minha toca de pompomzinho, tira esse acessório, por favor Gente, ele não, não, esse fone de ouvido ele usa pra tudo Maravilhoso, eu recomendo muito que vocês comprem o fone de ouvido da Edifier Bluetooth, adorei essa compra Não, esses dias ele foi no mercado com o fone de ouvido e esqueceu a carteira, mas os fones ele não esqueceu Sabe que é verdade Não, olha só Toquinha Meu Deus, você vai me alargar toda, arregaçar toda essa toca Ai, tomara que não sirva mais em ti e fique pra mim Ai sim, tu vai usar ela com um pompomzinho? Vou Ah, por favor Com certeza Não, manta Ah não, levanta que eu tenho que mostrar o look completo, né? A parte de baixo é a pior Não, mas pior do que isso É pior Vai, vai Vem, Pame Vem, Gotúcio Meu Deus, você tá usando a meia do Capitão América? Tô usando aquela meia lá Olha quem tá aqui no meio Ikota, vem Tava todo mundo com o pai Vem, Ikota Ela tirou a roupa, tu viu? Ela tava de roupa Pelada E ela você se tirou e ficou pelada Ikota Você fica muito sexy Sabia? Vem, nega Vem Você tá pronta? Ih, Jona Ai, olha Você tá pronta? Eles tão felizes Você tá pronta? Tchau 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 Meu Deus do céu Vai, tira, amor Esse é o meu look de ficar em casa Peraí Vamos começar Peraí Vamos começar daqui Vai Toquinha Manta Ah, o moletom não é feio Mas a combinação tá ruim Moletom E Tcharararam Essa meia, galera Eu ganhei da minha mãe Porque eu tenho os pés sempre muito gelados Mas O Leonardo, como adora utilizar as minhas coisas Ai, Rico Tá meio da meia Mas tu tá linda Mas o Leonardo Não E essa pantufinha super combina com a meia, né? Gostou? Do look com a mão todo? Nossa, tu tá horrível Sério Por favor Dá pra dar uma broxada Tô te olhando assim É por isso que tu não transa mais comigo Porque eu fico me vestindo assim em casa É por isso que a gente vê No inverno A gente não transa Por isso Já pensou, galera? Tu chega Eu vou ir longe pra pegar todo o teu look Pega um pouquinho pra trás Ah, tu não tá pegando todo o meu corpo? Agora sim Já pensou tu chegar em casa E ver essa cena? A pessoa sentada no computador Vai, senta ali Assim, ó Daí tu entra, ó Vou fazer de conta que eu tô entrando, ó, galera Daí tu chega aqui E tá de cara com isso Como não existir? Meu Deus Olha o Pag Se fosse só o Pag Não tem como, né? E a rica da peladona Também não tem como Meu Deus É um exagerado Hoje nem tá tão frio Tá frio É, mas é que esse quarto é frio, né? É que esse quarto aqui é frio E eu tô aqui desde muito cedo Não Agora tu filma o meu look Então Não vou filmar o teu look Pai, filma Filma Tá horrível Porque as pessoas dizem que eu só fico de pijama E não sei o quê Que é mentira Sim, mas tu que tá filmando Tu deve ter ido lá se vestir Não, não fui Sim, sim Ela não fica assim em casa Eu juro por Eu juro por tudo que é mais sagrado no mundo Que a minha Eu parei de usar pijama em casa Nem veio Tu não anda assim aqui em casa Vai pra trás Como é que eu ando? Anda que nem uma mendiga E eu todo bonito Todo gostoso Sempre bem arrumada E nem tá tão frio Eu tô com uma blusinha Um casaquinho Uma calça de Amor, tu tava deitada até agora Mentiroso Onde é que tu tava? Eu tava na sala Na sala? Vem ver se tem alguma coberta na sala Olha o quarto Não, não, olha o quarto Aqui tá bagunçado Tu tirou antes Ah, tu arrumou a cama Pra não parecer que tu tava deitada Mentiroso Eu arrumei de manhã Que look maravilhoso Gente Vamos lá É muita diferença, né? De Nossa Eu pareço Eu pareço Um turista no Chile É isso que eu tô parecendo, tá? Eu tô parecendo um turista Que tá no Chile Curtindo a neve, amor Não acho Tô sim, ó Um turista com muito mau gosto Quando a gente for pro Chile Eu vou ir assim, ó Ai, Deus me livre E vou escorar assim Minha pera nos lugares Não, mas olha só Se tu Se tu tirasse essa meia E esse E esse Chinelinho Já ficaria Tira Faz striptease Tcharam, tcharam Eu tô com uma outra meia por baixo É que eu tô com frio Meu Deus Vai, meu pé gelam muito Isso é doença? Vai, puxa, puxa Ó Meu Deus Olha, né, gente Ah, mas aí Olha A meia é a pronunciada por dentro Ah, mas olha agora Se não dá uns pega já Não, agora já melhorou Tirando a toca Já eu acho que dá Nossa Nossa, agora eu pego Assim eu sobrevivo Agora até Agora até Aí, ó Tinalário Aí, ó Aí, ó Ah, então depois desse vídeo vai ter Hum, delícia Agora se... Era isso que tava faltando Tu pegou a câmera Só pra me dizer o que tu tava querendo Agora que eu entendi Tá safada Aham, tá safada Demorou É lentinho Mas entendeu Tá safada, né Tá safada Pra safadeza Até rápida Eu nunca usaria essa toca Não, não usa minha toca Nossa, Mar... Vem aqui Que coisa ridícula Que coisa ridícula Parece um gnome Jesus Ai, é que eu não posso botar muito por abaixo Por causa do meu... Ô, faz um favor Para Olha aqui pra mim É o anjo Fala um espacinho É o anjo Nossa, ficou horrível a toca Ficou horrível Que toca bem feia Por quê? Ela é linda Dan Selma É caríssima Mas é horrível Mas é caríssima Ai, é porque eu tô com os cabelos Nossa, tu parece um gnome Jesus Ai, é porque eu tô com os cabelos pretos Tô sem cabelo, né? Mas eu vou botar depois ela Com o cabelo soltinho assim Bem estiloso Assim Nossa, Jesus Ainda bem que eu uso Se tu começar a usar Sim, ela é nova Tu vai alargar toda ela Tá, eu quero botar minhas meias de volta Posso botar elas? Não, para Isso aqui é só em dia que tá muito frio Quantos graus tu acha que tá agora? 10 graus, Leonardo Tu vai usar o que na internet Eu acho que agora deve estar uns 7 É que lá no quarto é mais frio Então pode ser que esteja 7 graus lá Ah, sumiu, né? Não, mas lá é bem mais frio mesmo Porque aqui pega sol, lá não pega Exatamente, aí ó Aqui tá quente Aqui eu tô com calor Nossa, deixa eu tirar essa manta Pelo amor de Deus, que calor Nunca senti tanto calor na minha vida Ah, que alívio Mas eu sempre que tu me deu a manta Por quê? Que apanhal O que tu tá falando? Que tu quer apanhar? As pessoas pensam em o quê? Ou tu quer que eu venha assim Faça assim contigo aí, ó Tá virando pornografia isso aqui, amor Tá virando pornografia Tchau Ó, eu só quero te dizer uma coisa, tá? Um dia que tu tiver vestida que nem uma mendiga Eu vou fazer a mesma coisa Eu nunca tô Nunca tá, amanhã eu vou gravar isso Eu tenho certeza Sim Eu nunca tô Tu nunca tá vestida que nem uma mendiga? Eu parei, eu comprei roupas novas Não, pera Não, 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 não Amor, não precisa mostrar suas roupas Comprei roupas novas Vestida de mendiga, ó Calça de moletom Calça de moletom Calça de malha Essa aqui que é de plush Pra não ficar de pijama E ficar desse jeitinho aí Ó aqui, ó Vou te dizer uma coisa, tá? Já que tu Sempre, sempre, sempre Tá bem vestida Uma hora dessas Eu vou te filmar, tá? Não é sempre Eu tô apostando que eu vou Às vezes eu estou de pijama Ó, tô apostando que eu vou te pegar vestida que nem uma mendiga em casa, tá? Apostado? Apostado, tu vai pegar Uma hora dessas Não, não, mas tu disse que não acontece De vez em quando acontece Eu disse que de vez em quando acontece Te prepara, porque vai acontecer Mas muito pouco Isso aqui é diário Vai acontecer Essa visão do inferno é diária Te prepara Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.